Bom serviço. Serviço bom é o que a Engie faz pelas empresas no mercado livre de energia. Ponto! Quem marca ponto é quem compra energia renovável. Pô, foca no jogo. Assim não dá. O que não dá é levar um susto quando a conta de luz chega. Na minha empresa quero previsibilidade. Ah, mas aquela bola que eu acertei ali no cantinho você não previu, né? Quase caiu. Simule e saiba como sua empresa pode economizar. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Engie, sua parceira no mercado livre de energia.